Gente, agora o Tonho vai fazer uma prateleira aqui nesse banheiro Porque esse banheiro praticamente a gente não usa Então fica aqui cortadeira de grama, os macarrão Ué, o vento que bateu esse portão? É, cloro da piscina, coisa de obra, tem até uma enxada aqui Ó, fica coisa aqui dentro, então o que vai fazer? Aqui dentro agora a gente vai botar uma prateleira aqui Pra colocar os produtos, as coisas na prateleira Prateleira nova que nós compramos Aí como não cabe lá na área de serviço, no vão da parede que tem lá A gente vai botar nesse banheiro aqui Que é uma forma do banheiro ficar mais organizado Pra quando chegar a hora que estiver usando piscina Quem quiser usar esse banheiro aqui, pode usar Então agora vai começar a furar pra botar a prateleira aqui Olha gente, como já tá ficando organizado Olha que prateleira bonita que o Tonho tá botando aí Ele colocou assim, pra não pregar esse piso aqui No coisa que ele não quer furar o azulejo Então ele furou os parafusos no rejunte pra não estragar Então eu pensei que essa parte aqui ia afundar Aqui ó Mas não vai afundar por quê? Porque ele parafusa aqui ó Além dele parafusar aqui Ele parafusa a parte de cima aqui na tábua Tem a parte de cima aqui ó, tá vendo? Então esse gancho que fica na parede Ele aqui também fica parafusado na tábua Só que ele tá aqui gente Numa luta só Porque a chave de venda que ele tem não cabe naquele negócio ali O Tonho agora me deu um susto Gente, deixa eu contar pra vocês o susto que o Tonho me deu O Tonho botou Falei com o Tonho Tonho, cuidado Tonho botou o parafuso na boca Pra poder não perder os parafusos enquanto tá furando lá E falou comigo engolir um parafuso Eu pensei que eu tinha engolido o parafuso mesmo Falei que meu Deus do céu Tonho, você vai botar parafuso na boca Acabar engolindo E vai acabar fura um órgão aí Que perigo Mas ele falou brincando Não tinha engolido não Mas não é bom Colocar parafuso na boca O nosso visitante aí gente Todo dia ele vem aqui procurar alguma coisa Hoje ele comeu Tinha que botar aí Porque não deixa o vasilho ali fora Que o vento toca O Tonho tá fazendo barulho Lá tá assustando ele Ele bate no portão Quando o portão tá fechado Vocês acreditam? Bate no portão pra pedir comida Oi Perto aonde Tonho? Ih Tá bem Ih Tô apertando Tô até com o pé em pé aqui Pra mim conseguir Ué, mas eu não tô Eu não tenho jeito Então ele faz gente As coisas Mas Às vezes é preferir você pegar Certas coisas Pagar fora Porque Ele não tem paciência A chave não ajuda A chave não ajuda Aí Se eu apertar o negócio diferente Ele fica Ele fica E outra coisa É pressado Nossa Quer fazer o negócio Faz o negócio devagar Não tem problema Não precisa correr A gente não tem pressa De fazer correndo Coisa Ele tá querendo botar Esse parafuso aqui Ó Ó Eu tô segurando aqui Ah tá Já sei De vez de eu segurar Apertei pra trás Que aqui ficou mais fácil Pra mim Mas não A chave não ajuda Peraí meu amor Vou desligar aqui Pra dar um tempo Pra poder apertar Ver se eu consigo apertar melhor Conseguiu gente Dois parafusos pregar Três Três parafusos Agora que suadeira Pra ele conseguir pregar O parafusos Eu larguei aqui um pouco Dei a pausa aqui Vim cá Pra dar uma olhada aqui O negócio tá feio Agora é o último Ele achou Ele achou a chave de fenda dele O laranja Eu falo com ele Eu falo com o Tonho Assim Tonho Pega Bota as suas coisas No lugar certo Que a hora que você procurar Tá lá no lugar Só que às vezes Vem outros pedreiros Pra casa trabalhar E esses dias Levaram uma chave de fenda Dele aí enganado Levaram uma colher De pedreiro dele Teve uma pessoa Que trabalhando aqui em casa Pensou que a ferramenta dele Levou a colher de pedreiro O outro levou Uma chave de fenda Aí E assim vai E assim vai Foi uma chave de fenda Foi uma colher de pedreiro Eu falo com ele Sempre falo com o Tonho A hora que a gente Que tiver gente trabalhando A gente não pode sair Largar a pessoa No quintal não Porque aqui tem câmera E tudo Mas a A pá A pá Foi embora A colher de pedreiro Foi embora O Tonho Tá me perguntando O que eu vou botar Aqui na prateleira Aqui As coisas da piscina Eu vou deixar ele organizar Eu vou deixar ele organizar Que ele organiza Essas coisas aqui fora O que é isso aqui Afinal É as coisas da piscina Que é pra ficar aqui Que aí não Evita de ficar No chão de molhar Que agora Organiza um pouco mais O banheiro aqui Aí E a prateleirinha bonitinha Ótimo Pro banheiro aqui fora O Tonho Ia colocar Essa prateleira aqui Eu falei Não bota aqui não Tonho Que na hora que a pessoa Vir no vaso Aqui Vir no vaso Vai bater a cabeça Na prateleira Que ela vem até aqui na frente Aí a pessoa Pra ir no banheiro Ela ia ter que baixar Por debaixo da prateleira Pra poder fazer um xixi Fazer alguma coisa Então Vai botar ali pra cima Aquele carrinho lá Que limpa a piscina Pode botar pra cima Que aqui ainda vai Vem gente aqui Pra forrar esse teto Eu que não vou ficar Muito tempo mexendo Aqui não Com outro dia Teve um dia Desse que o Tonho Tá deixando a porta Daqui de fora Aberta Não sei o que aconteceu Eu tinha Um filhotinho de sapo Dentro desse vaso aí Sapo não É rã O Tonho falou que é rã O Tonho falou que é rã Meus amores do céu A gente tava em casa lá Fazendo a prateleira Essas coisas Aí eu vim Dar um pulinho aqui Rapidinho na Crícia Entreguei a furadeira dela Cumprimenta eles Meus amores Tudo bem Aí a gente veio Rapidinho aqui Entregar a furadeira Da Crícia Nós mal botamos o pé No portão da Crícia Pra entregar a furadeira Na hora que a gente Tá saindo de casa O Tonho pegou a conta de água No relógio Que eles enviaram no relógio E trouxe Aí a gente já viu A conta de água Cara de novo Quase 500 reais Da outra vez Foi quase 600 reais E dessa vez Quase 500 Aí liguei pra companhia Enquanto o Tonho Tava vindo de carro Primeiro na forma Que no shopping Pra Na Pro Lagos Que é a empresa de água Aqui Tava fechado Não tão funcionando Só tava funcionando Pro telefone Não sei se é por causa Da pandemia ainda Tava funcionando Pro telefone Aí conseguimos falar Conseguimos falar, né? E eles vão Ir lá em casa Agora Pra ver Se ou o rapaz Botou a anotação errada Como é que é, Doi? O resíduo errado Ou o rapaz Pegou a numeração errada Ou Vai ver O que que é Se é ar no cano Se for ar no cano A gente tá pagando o ar De vez de pagar a água Que a gente não gasta Tanta água Pra pagar esse dinheiro É praticamente O aluguel De uma kitnet Aqui Na região dos lagos Já pensou? Todo mês Você pagar 500, 600 reais De água Falei Ué, Tonho Já pensou? Se a gente recebe As pessoas em casa A coisa Vai pagar 1.000 1.500 de água Como é que vai ser? Falei com o Tonho A gente precisa reclamar Na companhia Aí só atenderam Pro telefone mesmo Mas conseguimos ainda falar Então o que que a gente Vai fazer? A gente no mesmo pé Que chegou na casa da Cris Nós já voltamos Tamo indo pra casa Porque eles vão lá A companhia de água Vai lá em casa agora Pra ver lá Direitinho O que que aconteceu? Eles vão pegar A numeração lá Pra fazer um teste A gente tem que fazer um teste Pô, eu falei com o Tonho A gente tem que reclamar, Tonho Porque se não Se a gente ficar quieto Paga 600 Paga 500 A gente não reclama Eles acham Que a gente acha Que é normal E daí a pouco Eles tão cobrando mil E a gente fica no relês Aí Nós tão voltando pra casa Pra gente poder Receber a companhia de água Lá em casa A gente tava consertando Lá a prateleira Igual vocês viram aí Eu só troquei a blusa E vim Pra não sair com blusa Sem manga Que as vezes eu não gosto Eu fico mais à vontade Com blusa assim, ó Que tem manga Eu fico mais à vontade Não é pra sair na rua Eu fico mais à vontade Com determinada roupa Com blusa com manga Assim Que eu tava em casa Com camiseta Em casa eu ainda uso Pés de vocês Eu ainda uso Mas pra mim Sair assim Pra rua assim Pra mim Ficar à vontade mesmo Eu boto O blusa com manga Rapamos fora Agora vamos Vamos ver Espero que a gente Chegue a tempo De achar eles lá Porque enquanto Nós estamos aqui Enquanto a gente Tá aqui A gente No carro A gente aproveitou E ligou Tá doido Ninguém merece Já pensou Se pagar Já pensou Meu amor A gente pagar Esse dinheirão Todo mês Vai ficar puxado Vamos lá ver então Se eles vão aparecer E o que eles vão achar Que é Gente Aquele carro Lá longe Tá pra lá Eu não sei Se ele vem procurar a gente O Tonho dava apertado Pra ele correr Ele entrou E eu fiquei aqui fora Olhando Olhando O negócio aqui no celular Aí o carro Passou aqui em frente E eu Cozinei Ele parou lá Não sei se é ele Que vai vir aqui medir Chegamos aqui Não tinha nenhum carro Aqui E aquele carro É o carro da companhia de água Vamos ver Se ele veio aqui Ou se é outro Porque tem vários carros E não é ele Que vem aqui Fazer medição Mas a gente vai esperar Pra ver se é ele Ah com certeza Ele não vai precisar Muito tempo Lá e o homem Não voltou com o carro Não é ele Então vou ficar Aguardando aqui Porque se fossem eles Eles já tinham Voltado com o carro Aquele carro Lá onde Põe o cachorro Põe o cachorro No meu posse Gente Aí A gente passa lá Lá na portaria De longe Entra de carro Ele já conhece o carro Já vem Sabe o que eu estou vendo aqui? Que o moço cortou esse mato ali Que fez a limpeza aqui E não tirou esse mato daí Vamos tirar esse mato daí Agora Enquanto o homem da Prolago Chega ou não chega Eu vou lá dentro Pegar Coisa pra tirar esse mato Daí da frente É meus amores Não vai adiantar A gente esperar Não Porque eles vão vir Só com 48 horas Falou que Tem 48 horas pra vir Quer dizer Hoje não vai vir Então pode vir hoje Pode vir amanhã Já peguei até folha Ali pra fazer chazinho Tive que lavar Ficando lá de fora É o lugar Que a gente achou Depois eu vou pegar Uma mudinha pequena E vou botar ali dentro O que? O que? O que? Então ele vai baixar Pra pegar o motagão Rasgou a calça Sem barulho? Rasgou a bermuda Tá igual esses palhaços De circo Que vai baixar E rasga a calça E rasgou Tá igual Rasgou Rasgou E E E E Tá tudo rasgado Rasgou a bermuda atrás e fora a bota, calma? Ah, Tony, só você mesmo. Ah, a bermuda já tá aqui. Sabe por que tem que tirar esse mapa aqui? Porque daqui a pouco cedo. Aí ele fica todo... Ih, o que é isso? Fala, tá? Agora disseram, meus amores, que tem uma pecinha que você coloca nos homens, que você pode pedir na companhia mesmo, que evita o ar. Eu liguei pra mãe do Tony e tava falando, eles colocaram lá. Dizem que a conta vinha muito alta. Aí a companhia tem um aparelhinho que bota e controla pro ar não entrar. Aí a conta vem. Aí a Paty também ligou pra lá. E a... Porque entra no site lá. Não é assim? A Paty ligou pra lá? A moça falou, ah, é assim mesmo. Aí a Paty falou, não. Não é assim mesmo. Porque quase 600, quase 500 reais de água não pode. Então a gente vai resolver isso aí. Quando resolver eu falo pra vocês. Agora a gente tá curando esse matinho aqui. Mas a gente vai ver e isso tem que ver, né? Não pode ficar assim. Então um beijo, meus amores. Tchau, tchau.